Já tchau, André! Falou que era pra filmar a saída de vocês. Ah, achei que era foda. Os noivos estão fugindo da festa. Paparazzi, 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 paparazzi. Quatro caras da escada. Já tchau, gente, pra câmera. Ela esqueceu a bolsa. É bom, é bom. As pessoas vão e as pessoas chegam. Ah, dá tchau pra câmera. E aí, parabéns. Muito obrigado, meu namorado, tênia. Tênia. Tênia, ó. Como que é? Jesus. Caí. Essa é a biflinha, cara. Tudo bom? Tudo bem? Tá bem. Cadê? Tá todo mundo aí? A troca. Casal sai, casal entra. Beijo, 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 tchau. Caralho, caralho, caralho. Caralho.